Música Pois é meus amigos, eu me encontro aqui nesse exato momento na linha verde, né? Saindo aí de lado de frente, de trânsito e camastaria, os caminhonetes... Tá parado ou não tá? Tá parado ou não tá? Isso é por causa do aumento e ninguém tá conseguindo pagar combustível. O que que tá acontecendo? Meu amigo, a gente não tá conseguindo acompanhar o frete da gente, a gente não consegue regularizar com esse aumento louco do governo. Desgovernado. O pessoal que tá na estrada aí tá sofrendo, tá gastando 10 mil de óleo diesel pra ganhar mil reais de frete. Eita, com a palavra o presidente da república quer dizer que vocês querem que baixem. Baixa aí que os caras só tão roubando, roubando e esquecendo que o Brasil só sobrevive com transporte, rapaz. Se não for a gente, para o Brasil. A gente toma uma vida de cachorro. Com esse aumento de política aí do óleo. Pois é, pra você ver, olha só. A gente tá vendo aqui o que tá acontecendo. Tá subindo o carro do bombeiro aqui pela contramão. Pode olhar lá pra trás, ó. O carro do bombeiro pela contramão, por favor. O carro do bombeiro pela contramão. Não sei se tá pegando fogo. Eu não sei se tem alguma coisa pegando fogo. Mas os caminhoneiros tá aqui atrás. É pra parar ou não é? É pra parar ou não é? Então é o seguinte, os caminhoneiros tá fazendo aqui nas broncas do Batatinha um pedido. Pra que você que estiver próximo dessas paralisações no país, no Brasil, ajudar. Ajudar com café, açúcar, farinha, feijão, qualquer coisa. Porque quem tem carro a gasolina, se baixar o óleo, vai baixar a gasolina também, não é, irmão? Com certeza, com certeza. Tem que baixar o óleo, baixar todo tipo de combustível. Tá um sufoco, meu irmão. Pra rodar em cima de caminhão, tá um verdadeiro sufoco. Tem que parar pra poder acertar isso aí. Pois é, o Brasil. O país parou. Os caminhoneiros parou. E você vai continuar aqui em nossa programação com as broncas do Batatinha na LFTV, aonde a gente se vê. Aqui na RCA, canal 5, é o quê? É um cartel, muitos ladrões se envolvendo nisso aí, viu? E só quem paga é o povo. Só quem paga é o povo. Um burcão de vagabundo. O gigante acordou. A família caminhoneiro veio toda pra rua. Nós só vamos sair daqui quando baixar. Nós estamos aqui resistentes. Caminhoneiro parou. Caminhoneiro parou Como é que é? Caminhoneiro parou Como é que canta? Caminhoneiro parou Olha o que diz eles Caminhoneiro parou Eita, continue em nossa programação Porque o bicho no Brasil, meu amigo Tá pegando fogo Eita, continue em nossa programação